Que a junta seja feita. Gente, barato, né? Mudando totalmente de assunto. Eu não sei se vocês já perceberam, o Zuckerberg teve uma ideia sensacional. Vendendo o selo do Instagram. Ele tá vendendo o selinho. Agora... Não, pode comprar. Foi uma jogada sensacional do Mark Zuckerberg. Tu imagina você ter que pagar 55 reais por mês pra ele. Quer dizer, o cara vai ter gente que vai deixar de pagar plano de saúde. Pra ter o selo. É! Pra dizer... E tem gente que diz assim, graças a Deus reconhecido. Depois de dois anos... Depois de doze anos... É, teve gente lá, a gente não vai dizer nomes aqui, artistas. Depois de doze anos, fui reconhecido, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Eu não pago a mensalidade não pra você. do pé do selo. Mas que inteligência. O cara é muito inteligente. Tu sabe o que é 55 reais de cada pessoa que vai querer comprar o selinho por mês? Pra ter somente aquele... É, só um pezinho. No mundo todo. No mundo todo. É muita grana, senhoras e senhores. Que jogada, que cara inteligente o Zuckerberg. Não é... Já pensou se ele queria o retroativo do que ele já tem? Não, acredito que não. Não acredito que não. Se fizer, eu tô lascado. Eu tenho... Minha conta foi verificada, tem... A minha... Você pode criar uma emenda e fazer isso. Uma emenda. Você já utilizou... É, a minha... A minha conta foi verificada, acho que tem seis anos. Seis anos. E era um processo meio chato, né? Complicado. É, menino. É. Agora não. Bastou pagar 55 reais por mês que você tem um selo. Aê! Tem gente deixando pagar a feira, as compras de casa. É todo mês, tá? Agora, tem plano de saúde por aí que custa 55 reais, sabia? Com certeza, tá vendo? Tem consórcio aí que custa 55. Pronto. Você não viu da Honda. É 26 reais, né? Seis reais. Seis e pouco. Por dia, né? É mais futuro para dar. É mais futuro. Mas me diga mesmo, pagar um consórcio de uma moto? Mas você sabia que vai ter gente que vai tirar da comida... Vai diminuir. Pra ter a conta verificada. Vai diminuir um quilo de arroz aqui que tá quase... Ah, pai... Mas é uma prova que brasileiro adora essas coisas, né? Meu Deus do céu. Agora, que jogada inteligente do Zuckerberg. Meu irmão, o cara é muito inteligente. Ele é mega inteligente. Ele disse assim, o Instagram já existe e eu quero ganhar mais dinheiro ainda. Como? Vou vendecê-lo. Vai vender mais cedo que eu correr os anos todinho. Vem por ano aí que a conta... 660 por ano. 660 por ano. Por pessoa. Meu chefe. Meu Deus do céu. Quantos mil anos e queira? Milhão de pessoas. Não, o Twitter também. Mas a minha conta já verificada no Twitter há 10 anos. Desde que eu tenho conta no Twitter. O diretor tá dizendo que é pago também o Twitter. Eu não sabia não, chefe. Então, eu tô devendo 10 anos. Eu tô devendo então, né? O que é 10 anos só? Mas ele já esqueceu. Ela é mushy. Ela é mushy. A preço que ele vê, né? A preço que ele vê, né? O YouTube é minha conta também verificada, graças a Deus. Porque na época havia um certo caminho, até complicado, pra não facilitar, pra ninguém usar aquele meio e roubar as pessoas. Enganar, criar pirâmides, sabe? Pra não usar de má fé. Acho que essa era a proteção que ele queria dar aos internautas, os usuários da plataforma. Acho que era assim. E agora não. Se você tiver 55 reais por mês, o Instagram está vendendo selinho azul. Legal? Agora o que eu me abro é cantor de banda, dizendo, graças a Deus fui reconhecido. Ei, e tem uns que botam assim a foto, vai verificado. É desse jeito, né? É. É. É, manda fazer a arte. É, manda fazer a arte. Verificado. Podia botar também o comprovante de pagamento assim. Ei, isso. Põe o comprovante de pagamento assim, ó. Do lado. É um barato. Mas tá certo, tá certo. É, é. Se você não tem o dinheiro, faça, homem. Você gosta? Você tá feliz? Tá feliz, faça. Quem sou eu pra dizer, deixa de fazer? Hein? Não é, não. E se tem 55 todo mês, faça. O selo é seu, eu faço o que quiser. O selo não é seu? Bota onde você quiser, né? Tira o selo, bota o selo, arranca o selo. Não é? O importante é que você... O importante é que você ser feliz. Feliz? Feliz. 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 Feliz.